Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark Tiamat, esse mapa incrível que estamos jogando eu e Medusa Geek Salve galera, bem-vindos! Isso aí galera, deixa aquele like, estoura aí, obrigado pelo apoio incrível de vocês galera E lembrando que essa série é uma parceria aí com o Ping Perfect, galera Se você quer roubar os servidores para Ark, tá na descrição, no primeiro link aí, clica, vai lá, aluga, usa, o cupom ABELJOGA Tem 15% de desconto, tem certeza que não vão se arrepender galera Então bora lá gente, hoje até que enfim, nós vamos conseguir aí domar o nosso bichinho lá Antes que acabe o Natal, tá gente? Provavelmente esse vídeo sai depois, mas antes que acabe o evento na verdade né gente Mas vocês vão estar vendo aí Cresceu aqui nossas plantações, ó gente Eu não arrumei ainda aqui no fundo, porque não deu tempo ainda Mas vai ser o que eu vou fazer no próximo vídeo, aí já vai estar prontinho quando vocês voltarem E eu vou pegar aqui algumas cenouras então galera, já produzimos fertilizante também ali E eu vou pegar aqui algumas cenouras para nós Beleza, 140 cenouras, dá para domar, será meu anjo? Nossa senhora E ó, dá aquela agachadinha, agachadinha, agachadinha Esse colocou o limão bem na frente né É, mano A gente tem posto a cenoura na frente, ela é mais baixinha Ah não, mas o que dá, o que, é isso aqui que vai ter problema Eu sei, mas só para não ficar escondido, ó Depois a gente tem que mudar Ah, a gente podia ter abrido também, não, o outro é milho também Aberto É, dá para abrir por aqui também Mas enfim, vamos lá então meu anjo Vou te dar metade das minhas cenouras aqui E a gente vai lá tentar domar aqui então o bichão aí Pega aí, 50 cenouras, tá ótimo A gente vai lá tentar domar então aqueles cavalos gente Vamos ver se, esperamos que seja assim também né É, e como é que a gente vai trazer eles né Ah, a gente vem voando, vem pulando com eles, é pertinho É, deixa eu deixar guardado aqui Dá um jeito né gente Em breve a gente pode fazer até pokebola também Acho que tem uns bichos techs aí pelo mapa Aham, a Jujuba tá aqui, bora Bora meu anjo Então vamos ali galera, então vamos ver como é que a gente vai A gente vai pensar nisso não O que? A gente vai voltar É lojinho né É, mais ou menos Mas essa vai ser a parte da aventura É, a volta A volta né gente Será que os bichos vão sobreviver até a volta? É uma porcaria isso aqui gente, mas eu não consegui evitar Olha aí ó, veio ó Criação de pistola de Duncan Costeus Nossa, Duncan Costeus É o peixe aquele que tu adora Aham, adoro ele Peixe ó galera, vamos chegar lá Pinguim Pinguim, é Vermelho, olha só, vi de longe Pinguim tem aos quilos aí gente Cadê eles hein? Tavam bem no centro eu acho Não, eles ficam mais pras direitas Aqui ó, viu bem no centro Ah, tô vendo ele já ó Ah, tem no centro, aqui na direita aqui tem um monte ó Vamos ver gente, se é assim que doma agora Esse é meu medo que não seja ó É assim, o nome é Ecos até, não tem nenhum nome diferente Ah, que legal Correu? Correu porque eu bati nele sem querer Ele corre E correu o outro também 42, eu quero um nível bom Olha aí gente, tá correndo porque eu bati ele Então monte aqui Abel, onde eu te falei aqui na direita Eu tenho por tudo, olha aqui tem mais ó 6 E se eles pararam de correr Tá correndo aqui loucamente Meu Deus, e pinguim Ah, o servidor tá lagando por conta desses pinguim Olha pra baixo Que que é isso, meu? Caraca, quanto pinguim gente O servidor tá lagando nada meu anjo Vamos lá, vamos lá O servidor tá lagando na verdade, tá só meio pesado Vamos lá Ué Ué, não consegui Aí, consegui Aê Que nível era? Domei, era nem vi Eu só cheguei atrás Nível 62, ficou? Boa Olha aí galera Ih Aqui tem um compadre especial Coice Nossa, eu achei um decente Olha que bonitão Vamos ver o nível dele Meu, eles gostam de água Tem dois aí Eles gostam de água Não tem muita escolha aqui Meu, olha quanto pinguim gente Meu, esse aqui tá pior que o negócio tá coca, né gente Ó, medusa na água Não vai que você pega medusa na água Eu vou tomar esse aqui, ó Meu, olha de salmão aqui no fundo Não, a bicharada tá bem louca Meu, é muito pinguim gente É muito pinguim Aí, ó Bom, pô Ai Pra que que tu apoiou? Ele me deu um coice Sacou Eu tô tomando um coice do cavalinho Pequei inconsciente E aí, Eduza Que isso tá bom do vídeo Ai, ó Você achou que ia ser fácil a vida, né? Gente, que é do... Sai da água Toma um coice na cara, gente Meu Deus Solta o meu cabelo Solta o meu cabelo Tô caindo descansando aí Eu tentei cabelo Tá careca Sai fora Já levantou Você também Sai fora daqui Espantou os cavalinhos, meu anjo Ah, eu queria domar o nível mais alto Ó, aqui tem um, gente Vou tentar pegar esse aqui também Nível 12 esse Nossa Ué Nível 12 Nossa, que bom Vai dar pra procriar depois eles, eu acho Será que isso aqui procria, gente? Dá pra procriar a minha mão da orelha dele Olha aí quanto cavalinho Se eu levar esses cavalos tudo Eu vou levar só o meu É que lembrar que isso aqui não, não... É de evento, né, gente? Eles não vão voltar aqui, eu acho Então eu vou... Vou reservar os meus Ó, e ó do Ademir, do mapa Removeu os meus bichos aí Se passar o Natal Fico bem louco, né, galera? Imagina sumir os bichinhos Pode acontecer, né, gente? Ele é igual o Echo, gente Vem se eles botaram esses tipos aqui Meu, 138 Ih, já espantou Pega ele, Abel Mas já tá correndo lá, loucamente É 138 Vamos ver, vamos ver Vamos pegar tudo que tem aí Tem bastante tempo de jogar esses bichos O Zoião levou um coice O Zoião... Olha lá, tem um lá Vai lá Eu vou lá, sai, sai Vai lá, ela toma um coice lá Me avisa quando você cair aí Olha, os cavalos tão bem loucos, gente Que é a Medusa Vai lá, meu Impossível domar aquele... Meu! Ele comeu minhas sedonas e saiu correndo Como assim? Ah, você demorou Ah, não faz sentido, né? Apareceu pra montar Aqui, 138 Gente, eu sou a maior domadora de cavalo Eu tô me decepcionando comigo mesmo Olha aí, ó Na água ele comeu e não correu Tô congelando aqui, não Não tô não Comer Olha, ele tá aqui Não dá pra montar ainda Chega perto pra montar Ah, eles montam em cima d'água Em cima d'água Não foi isso que aconteceu comigo É, ele desmonta, gente Chega mais perto pra montar Aqui, diz É, ele buga na água, gente Então não dome Ecos na água Pra quem não sabe O Ecos é o cavalinho, tá, gente? A diferença é que aqui Eles botaram essa skin diferentona E não tem nome diferente o bicho É o Ecos mesmo Ecos de Natal vai ser o nome Ecos de Natal Cavalo com chifre É os do Papai Noel É do Papai Noel Cavalinhos do Papai Noel É as renas Tem mais dois aqui no rio, Abel É, no rio não dá pra domar, não adianta Não, mas é fora do rio aqui, ó Mas é no rio ou fora do rio? Fora do rio Ah, aqui, ó Consegui, meu anjo Nível 7 Nossa senhora Aqui tem mais um, gente Ó, 30 Vem, Alasão Vamos lá Ah, não consegui montar Caramba Chegar mais perto O toolbox, ele é um pouco diferente Vem cá, vem cá É, isso aí não adianta, gente Sei, foi Nível 30 eu não queria Meu, tem pinguim de tudo que é tipo aqui De tudo que é couro O bagulho tá bem louco mesmo Nunca vi tanto pinguim Na minha life É, muito pinguim Nossa, imagina quanto polímero aí Não, é, pois é Ih, ai, ai Adivinha quem ele tá aqui Não tem nem ideia O ladrãozinho do cão O que que tá fazendo aí? Sei lá Roubando a vida das pessoas Acabando com o divertimento Tem mais cavalinha aí, meu, gente Meu, Deus Montei Vai Tomei Boa Meu Deus, aqui Tomei dois Esse é o nível desse aqui Quero ver a gente voltar com tudo isso Mas vai ser o mais divertido É, 26 com esse aqui 26, nossa A gente conseguiu achar um nível bom, gente Meu, eu deixei meu pinteiro pra cá Era aquele cento e pouco lá, né É, o 138 Mas tá indo d'água agora Aquele que te derrubou com coisa? Violência Meu Deus, eu vou ir lá de boinha Tomar um bicho O bicho dele A patada na fuça dela Aqui não, meu Deus Aqui Aqui não, tio Meu Deus, gente Vamos lá, vamos lá Se a gente acha mais alguns Não tô pegando presente, galera Porque a gente já pegou tanta coisa aqui Tenta acaselar eles Ah, eles são gestação, né São gestação Mas eu acho que dá sim Guardaremos os filhotes pra posteridade Tá aqui Esse é os meus? Não, esse é os teus, né É, o último ali é meu Ó, ele vem vindo um correndo aí Esse aqui é teu Ah, tá Ó, tem quatro já, então E aí, quantas cemes tem Tá Se for tudo pra água Fêmea que eu domei Macho que eu domei Macho que você domou E mais Eu domei a única fêmea Só tenho uma fêmea Nossa senhora E é nível sete Ó, tá lá o cavalinho, ó, gente Tentou pegar Acho que ele é nível trinta e deu Porque os níveis altos Realmente estão lá na água Depois a gente tenta Vim com mais calma aí Ah, domei Boa Ai, domei Me segue aí, bicho Segue aí Que eu vou te Cadê o cavalinho? Ué Topzeira Conseguimos um monte Aqui, vem cá, vem cá É, sim Oita, pulou mais alto Para de me seguir, meu Beleza, gente Eu vou deixar o Meptero me seguindo Agora vamos na parte mais legal da aventura, meu anjo Ah, meu Deus Vou voltar com esses bichos aí Vem aqui, Jujuba Segue eu Tá tudo no passivo E vai ser louco Deixa eu lembrar na que eles estão Sai daqui Meu Deus Vou comer o nível mais alto 26 Só carniça, gente Só carniça Não devo pegar nenhum nível alto hoje Mas tá bom Mudar distância e acompanhar Para baixo Não vou colocar mínimo Senão eles vêm para cima da gente Ficou bugando Boa, boa Boa, meu anjo Opa Ah, esse aí você vai nele Tanto faz Colocou o piteiro para seguir? Uhum Pera aí Tá, tu vai botar quais para seguir Eu ponho o dois Eu ponho dois Você põe um aí, sei lá Tá, deixa eu botar Vem a cambada Acho que é para o outro lado a base, não? Eu sou aventura A base é para esse lado aqui, gente Se eu não me engano Nem sei agora mais Acho que é aqui, gente É para cá, deixa eu ver É isso aqui mesmo, meu anjo Eu estou indo aí já Estou aqui na terra já Agora o grande desafio é a gente chegar lá vivo Sai daqui, gente Meu Deus Ah, bota isso no passivo, né, galera Porque senão O cavalinho vem vindo atrás Não sei o que é pior Se é pela água ou pela terra Olha aí a aventura de horse Oh, nanã Nanã Estou indo pela água Nanã Estou na tua frente Meu Deus Vixe, nada bem, gente Todos nadam bem aqui, parece Vai, nada Tem uma roupa especial para baixo d'água também Que a gente tem que comprar Eu Os outros não estão aqui Como? Cadê? Quem? Os outros bichos Ixi, acho que um bugou O carinho que estava me seguindo O teu que estava te seguindo E o meu que estava me seguindo bugou Bugou dois, gente O outro está Deixa, vai, volta de piteiro Ali, ali está ele Os dois está aí? Um está aqui Não sei se ele está te seguindo Mas é isso Quantos pegou? Quatro, né? Não, é cinco É cinco? Ficou mais um para trás E aonde ficou o outro, será? Estranho Eu estou com um atrás de mim Você tem mais um Eu tenho mais um É o que eu estou usando, né? É para ter mais um Certeza? Não Eu domei dois Eu domei... Três, né? Três, acho Será que aquilo lá? Tem um aqui, ó Ah, aqui, ó No meio das pedras Meio Então coloca ele para te seguir aí Que burrinho Vem, meu Ah, a medusa Eu ia te entregar aqui Vem comigo Tá Ah, é do chão aí, né? Olha o outro aqui da bugagem É, eu, eu Ai, ai, ai A gente tem que botar no... Vem lá, gente Vem que vem Agora eles estão indo Estou vendo Agora eles vêm vindo, ó, gente Eu e os meus horse Aí, ó Aê É pela água Que acho que é o mais Menos horrível Que eles vão bugar em árvore Coisarada Tentar ir pela beiradinha d'água Aqui, gente Se eu estou com todos aqui Aqui, ó Corta aqui, ó Estou vendo Tanto chegar aqui Olha que massa, gente Cortou? Cortei Agora deixa vocês vindo aqui Um, ó Um já ficou para trás, eu acho É, você está com dois Seguindo você, né? Meu Deus Cadê? Vem vindo lá Vem, meu, vem Boa Ah, aqui eles dão uma curva Agora vamos aqui Um, dois Beleza Pela água, gente É mais fácil Incrivelmente Vou cortar para lá, ó Vamos ver se está aí Atrás dos bichinhos É, tem que ter dois aí Tem dois aí Aqui tem um Vamos que vamos, galera O resgate aí Dos cavalos natalinos As... Sei lá É o nome disso aí Vienas Renas Renas Está brilhando lá, que isso É um presente São renas do papai noel É, não São minhas É o papai noel Perdeu E agora Será que a gente está perto? Não Vamos embora Eu nem pego presente É, os presentes Vem todas as coisas Bem aleatórias Ó o vireptor aqui O vireptor é interessante, ó O vireptor vai precisar Vai esperar os dois vim Que eles são meio lentos, gente Tem sentido Eu estou em cima E os dois estão Com ninguém em cima Sendo mais devagar Vem comigo Vem comigo Estão indo Vai na frente Que eu vou olhando eles Às vezes Aí Bem, gente Uh Abaguei aqui Eu fiquei com os marrons Eu fico com os pretinhos Olha aí, ó Acho que é ali Ah, ali, ó Já achei a nossa base Olha aí, galera Viu? Easy e Easy Estão vindo? Deve estar Sem ninguém Está lá a nossa Está lá a nossa Eita Nossa plantação Tudo 100% Galera Então vem que vem, gente Por essa vocês não esperavam, né? O mapa marinho A gente está fazendo o que? Tomando cavalo Não digo nada, né? Mas esses cavalos São especiais desse mapa Não é cavalo É as renas As renas do Papai Noel Não, essas renas são minhas Piadas sem graça, né? Gosto de cortar A alegria dos outros, né? Vem Aê Vem Vem, minha zena Vem, minha zena Olha aí Estão chegando Estão chegando, gente Que bagunça do cão 4, 5 Aí, ó Beleza Agora vamos botar Nossas renas aqui Para a gente ver como elas são Vamos estacionar Os nossos piteiros Aqui atrás Ó, gente Está aqui o estramento de piteiro Ê, de anharada mesmo O que que foi? Tudo um em cima do outro Ó, vamos botar isso aqui do ladinho da água, gente Ó, esse é o Rarlão Esse é o Rarlão Esse não conta Esse é o Rarlão Esse não conta Olha aí, gente Ecos com Ué Meu, sério Eu meio que te transportou Ele pra mim Ah, não Fui eu que buguei aqui Show E show, gente Então aí Eu não sei o nome das renas do Papai Noel Só sei Rudolfo Olha aí, galera Aê Então temos aqui, ó Um Ecos nível 29, tá? Temos um Ecos nível 44 Lindo Nível 63 Nível 17 Nível 17, gente Então o mais alto foi o 63 Tamo mal, hein, gente Meu Deus Nós tamo mal Vamos fazer um teste aqui Só pra ver aqui, gente Ih, demora Não, só pra mim ver se ele vai dar o... Ei, aqui, ó Só tem a minha fêmea, eu acho Ativar acasalamento E o outro que é nível mais alto Acho que é o... O 63 Nossa senhora Ah, acasalam, gente Ó, eles acasalam 3.7 Beleza Isso que eu queria saber Só se eles acasalam Mas não vou acasalar agora não, gente Vai acasalar depois Será que vai nascer um Ecos com chifre Ou vai nascer um Ecos com chifre Ah, é verdade Vamos ter que testar isso aí, gente Mas mais pra posteridade aí Bom, mas galera O objetivo do vídeo de hoje Era domar esse bicho Que a gente já tá aí Há três vídeos adomando, né, gente E tá aí, tá domado Showzera Fertilizante tem pronto aqui também, tá Se a galera quiser ver É, fertilizante também A gente já fez lá A gente vai mostrar pra vocês A gente já fez um monte Porque a gente já achou um tempo ali Produzindo E... Tá aqui, ó, gente Aqui dentro, ó Já produzindo mais, ó Olha aí, ó 50 e... Dois cocôs Eu comei de colocar um aí Ah, tá Eu não achei que tava assim Gostonece Gostonece E é isso, galera O vídeo de hoje Então fica por aqui Quero agradecer de coração O apoio de todos vocês Que estão apoiando essa série De Tia Mática Agradecer a Ping Puff Por nos apoiar Trazer esse servidor incrível Pra gente poder estar Mostrando esse mapa pra vocês E também não esquece De correr no canal da Medusa Pra assistir os outros vídeos Que a gente tá postando lá Isso aí, meu anjo Isso aí, galera Valeu Obrigado pela companhia de vocês E deixe o like Isso aí, galera Muito obrigado pelo carinho Valeu Falou